Menino aí, rapazada, mano, ajuda meu primo aí, ele tá começando novamente aqui no YouTube, mano O outro canal dele, o YouTube apagou, tá ligado? E, mano, ajuda lá, rapazada, ele tá com o canal foda de MTA, mano Assista esse último vídeo aí, mano, não sei se é o último, é o penúltimo aí Mano, assiste que tá top demais, eu rachei rindo, certo família? Então, tamo junto, fica com o vídeozão que tá top demais, fui! Vamos sacar o dinheiro aqui e vamos lá fazer outra escola Eu só não posso rodar, né? Saque, 2.500 Não tá indo fazer a carteira? Antes que dá o... Quando é o salário, já tô de carteira e já troco de trampo E já posso pegar um trampinho mais da hora Tá trancando a bike Essa bike tem alarme, fi, respeito Carteira de habilitação Motos e triciclos Carros de passeio Veículo de carga Tá, vou comprar um carro de primeiro Carteira AB, fazer aula Para começar a prova Caso você saia da autoescola, será reprovado Vamos ver o que vai ter aqui Prezado aluno Antes de iniciar a prova é muito importante que você leia com atenção todas as instruções a seguir Essa prova tem duração de 3 minutos Apenas é permitido uma questão errada As respostas deverão ser registradas e canetadas esferográfica azul ou preto Não era mais fácil botar de caneta azul ou preta? A remoção do veículo que era quando o condutor... Ah, caralho Condutores habilitados na categoria A Pilotar apenas moto de duas rodas O que o condutor não deve fazer na estrada? É assim, né, mano? Condutor que desobedecer ao sinal vermelho ou a parada obrigatória será punido com... Eu acho que é infração gravíssima, né? Condutor, ao se habilitar na categoria A e C Só pode dirigir É, moto, caminhão Ah, me respeita, fiz 5 barra 5 Parabéns, William, velho Vamos ver se você passou na prova Perguntas acertadas 5 barra 5 Entra no veículo que está atrás da autoescola para fazer a prova prática O professor Carlos estará ali esperando Uma hora depois Olá, me chamo Carlos, sou o seu instrutor da autoescola Bom, antes de começarmos, preciso lhe dizer algumas coisas Me diga uma coisa Você já tem alguma prática? É, eu vou dizer que eu não tenho, tá? Vou dizer que eu sou bem leigo aqui Faça o percurso seguindo esses requisitos Termine o percurso em 7 minutos Não ultrapasse dos 70 km Não colhida com o veículo Siga o checkpoint Checkpoints e ícones vermelhos pelo mapa Vamos estar ligando o carro Vamos estar usando o cinto aqui também Farol ligado, é isso aí Não posso passar de 70 km, velho Faz a autoescola de Peugeot, ó Pai piloto de fuga, viu, mano? Zuman's Play Uh! Posso passar de 70 km e tenho que fazer em 7 minutos, velho Será que eu dou conta? Mano, uma pergunta pra vocês, velho Vocês iriam querer esse GTA, mano? Pra vocês jogarem, velho? O bom que, tipo, o servidor, tipo, te coloca em outro servidor Dá pra se dizer, eita Dá pra se dizer, tá ligado? Porque, tipo, ele te coloca em um game Que tu tá jogando sozinho, ó Tô sozinho aqui já pra não acontecer de eu bater em alguém, tá ligado? Mano, gostei demais, velho Parabéns, William Becker Você está hábito a dirigir Agora vá até a autoescola para retirar sua carteira Tá retirando a carteira aqui, rapaziada? República Federal do Brasil Ministério das Cidades Departamento Nacional de Trânsito Carteira Nacional de Habilitação Nome William Becker Data de emissão 27 do 4 Validade 30 dias Pontos 20 Ó, rapaziada, trocar de emprego agora, mano Então, mano, vamos trabalhar de quê, velho? Agora que eu tô habilitado Eu acho que eu posso trabalhar de mais coisa, tá ligado? Tem mecânico Mas mecânico é aquela coisa Eu acho que eu vou ir vigilante de Calfort Entregar malote de dinheiro para as empresas R$1.300 por 5 malotes entregues Vá até o Banco Central e carregue o Calfort com os malotes Pegando-os no cofre Primeiramente, onde é que eu pego o Calfort, mano? Você parece bom? Banco Central lá em cima, velho Hum, Banco Central é aí, não Deixa eu até ver no meu celular aqui Banco Central Eita, porra, lá atrás Você parece bom? De novo Vacilo, vacilo, valeu, chat Ah, velho Correi até lá em cima agora Ô, essa cidade só chove, mano Eu tenho uns calfortes ali Eu tenho que ir atrás do banco, mano Subindo essas escadas correndo aqui, mano Olha lá o Banco Central Tem que entrar lá dentro Pegar o malote Tem que pegar um daqueles ali E vir aqui pra cima Jura? Malote pegar Ô, velho Olha isso, mano Deixa eu largar dentro do meu caminhão, hein Aí, foi Vamos lá dentro pegar mais Mais dinheiro Que a gente trabalha com money A gente só trabalha com money Só com o malote Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade Deixa eu descer lá pro cofre Cara, os caras é ninja Peguei o malotão Tiraram meu caminhão dali, porra E qual é que é o meu agora? Você não possui a chave desse veículo E qual é que é que eu possuo, cara? Eu vou pegar um novo lá embaixo Ô, velho Os caras roubaram meu caminhão, mano Vou estacionar meu caminhão mais longe Dessa vez Deixa o cara passar, mano Eu fiz autoescola Pra passar O cara é um abração Ai Aí eu vou lá e tombo Vou deixar o meu caminhão aqui atrás Tá chovendo de novo Jura? De novo? Ô, vida boa, viu, mano? Opa Pegou o celular e abriu o YouTube É um inscrito Pega lá, visiona WB? Não Faço nem ideia Quem seja Os inscritos é foda Aqui mesmo Sou fã dele Que estranho Já é o segundo Que me confunde Com ele Eu vi ele fazendo uma live Você veria ele Diz pra ele que sou fã dele Sei nem quem é Mas se eu descobrir Falo sim Dois mil anos depois Eita, sumiu meu carro Porra, de novo? Vou roubar isso aqui É o crime É nóis É meu carro Ah, mano Nem f*** Mano, olha isso, véi Vou arregaçar ele no soco Olha isso, véi Vixe, o bração vai dirigir Ah, agora vai ficar chato, mano Porque ele vai entregar a 5 Peguei o malotão Peguei o último malote Vamos tá entregando aqui Último malote Entregue mil e trezentos reais Pro pai Eita, eu paro aqui de voado, mano Ah, fi, respeito Vamos lá pra cima Já enchei essa bagaça Que desgraça Misericórdia Eu não vi a árvore, mano E o cego, filha da p*** Para de buzinar, filha de rapariga Ih, filha de rapariga Sai, porra Ah, vou quebrar ele no pau Vai roubar mesmo? Vai roubar? Vai roubar, vai Rouba então, filha de rapariga Ladrão Tem prova Hum, me manda aí Ah, vai tomar no cu Vou nem discutir Vai tomar no cu Ah, tem mais que se fuder mesmo Véi, eu não entendi Foi nada, mano Os bicho me chamou de ladrão Eu não entendi, velho O cara Eu desci do carro Ele pegou meu carro Aí eu peguei de volta, né Eu tava no direito Eu não fiz CD ali E daí ele me chama de ladrão Aí ele envolve Gabriel no meio Não sei nem quem é Gabriel Me usou no barra B Roubou o Gabriel Um bagulho assim Mano, what the fuck, velho Eu tô entendendo nada, mano Esses caras da live, velho São foda Não dá pra fazer live jogando, mano Sinceramente O cara quer fazer um bagulho top, tá ligado? Que é jogar, pá, em live Trazer conteúdo massa Mas Deus, filha da mãe Faz isso, mano Os caras entram no servidor Estraga com o servidor Bora Eita O bicho morreu não sei de quem, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar ele dentro do porta-malas VD é 31, né? Aí ele aceitou Bora Vou levar ele lá pro hospital, mano Vou tirar ele do porta-malas Médico Eu acho que eu vou fazer a minha 5 entregas E vou sair, mano Ai, morri Acabou Eu acho que eu vou fazer a minha 5 entrega Listen Eu acho que eu vou fazer a minha 5 entrega